Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa família de oração. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos juntos entregar os nossos sonhos e preocupações nas mãos de Deus e confiar no Teu poder sobre nós, porque nós planejamos o nosso amanhã, mas é o Senhor quem dirige os nossos caminhos. Então vamos colocar em Teu altar todas as nossas dúvidas e incertezas do futuro e descansar nos braços de Deus. E fique à vontade para deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por eles. Curta e compartilhe este vídeo para abençoar mais pessoas. E vamos profetizar os nossos pedidos de oração. Senhor, leve embora todas as minhas dúvidas e preocupações do amanhã e me traga a Tua vitória em nome de Jesus. Entregue todos os seus desejos para Deus e confia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te honrar e Te glorificar por tudo que Tem feito por nós. Tu és a luz que ilumina todos os caminhos escuros da nossa vida. Tu és o sol que aquece o nosso rosto e que esquenta a nossa alma. Tu és o nosso amigo, o nosso confidente e advogado fiel. Aquele em que podemos confiar os nossos sonhos e que está sempre lutando por nós. Tu és o nosso consolador, aquele que enxuga as nossas lágrimas e que oferece os Teus ombros de paz para descansarmos o nosso corpo exausto de todas as batalhas. Venha sobre nós, Senhor, e permaneça conosco. Entra no nosso interior e faz morada em nossos corações. Ensina-nos tudo aquilo que precisamos saber. Mostra-nos, Senhor, por onde devemos andar. Determina, meu Pai, o que temos que fazer para que, com o Seu auxílio, nós possamos Te agradar de todas as formas. Seja Tu, Senhor, aquele que nos inspira a realizar todas as coisas. Pois a Ti, Jesus, nós entregamos a nossa vida. Então não permita passarmos por cima da Tua justiça, mas nos revela as Tuas verdades. Não deixe que a nossa ignorância nos arraste para o erro e que o medo ou a preguiça nos enfraqueça. Que as aparências não nos impeçam de ver o que existe dentro de cada pessoa, para que assim nós possamos admirar as Suas qualidades e não apenas apontar os Seus defeitos. Impeça no Senhor de fazer julgamentos precipitados e de condenar sem antes olhar para os nossos próprios pecados. Ó Senhor, nos ensine as Tuas escrituras e nos faz caminhar ao Teu lado. Usa-nos conforme o Teu querer e nos abençoa de todas as formas. Por que Tu és o nosso Pai? Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Para que venha sobre nós e sobre a nossa família. Toca cada pessoa da nossa casa com Teu poder. Limpa cada coração amargurado e sofrido de tantas lutas e provações. Sara todas as nossas feridas, meu Pai. E coloca o Teu bálsamo de cura em cada enfermidade do corpo e da alma. Acaba com a depressão, Pai querido. Tira toda a angústia do peito. Elimina o cansaço e o desânimo. Afasta toda a dor, destrói o medo e a opressão. Cessa com todas as brigas e restabelece a paz e a união. Elimina os vícios, Senhor. Afasta todo o poder das trevas. Impede toda humilhação, vergonha e desrespeito. Restitui os casamentos em crise e renova esta união familiar. Traz de volta o amor e faz reinar a compreensão. Refaz tudo aquilo que foi desfeito pelo maligno. E manda embora toda a obra de Satanás da nossa vida. Abastece os nossos celeiros, meu Deus. Enche de fartura o nosso lar. Multiplica os nossos frutos. Transborda o nosso cálice com a Tua provisão. E nos abençoa com tudo aquilo que vem de Ti. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em vez de espastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 9. Pai amado, em nome de Jesus, nós sabemos que podemos até planejar o nosso caminho. Mas é o Senhor quem decide o que realmente vai acontecer em nossas vidas. Então cuida de nós, meu Pai. E abre todas as portas para o nosso sucesso profissional e financeiro. Concede um emprego de carteira assinada para quem se encontra desempregado. Fortalece o seu trabalho, a sua profissão, o seu negócio. Aumenta sua renda, Senhor. Multiplica sua colheita. Abençoe os seus frutos. E autoriza sua vitória em todos os seus projetos. Traga a prosperidade, meu Pai, e o sucesso em todas as nossas obras. E não permita que o inimigo destrua os nossos planos. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão as suas mãos. Para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés. O filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei e retiro alto. Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei. E o glorificarei. Fartaloei com longura de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado. Em nome de Jesus. Nós sabemos que o nosso futuro. Está em tuas mãos. E por isso. Nós nos alegramos. E confiamos em ti. Na certeza de que o Senhor. Está fazendo. O melhor por nós. Não nos deixe confundidos. E humilhados. E não se afaste de nós. Libera todo o mal, meu Deus. Que está impedindo as tuas bênçãos. De se realizarem em nossas vidas. E nos coloque no teu mais alto monte. Pois somos teus filhos, Pai querido. E precisamos da tua mão sobre nós. Derrama o teu Espírito Santo. E nos fortalece com o teu poder. Desejamos, Senhor, que este dia seja abençoado por ti. E repleto de todas as tuas promessas para nós. Que a tua luz nos ilumine. E leve embora todo o mal da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus.